Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui do canal, pra quem não me conhece eu sou o Marcos Nicolino e hoje a gente vai tá vendo alguns casamentos aí, alguns pedidos de namoro também que deram errado vocês vão surpreender com o vídeo de hoje galera, então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva aí pra você não tá perdendo nada do que a gente tá postando aqui e o nosso primeiro vídeo de hoje aí foi um vídeo que viralizou essa semana aí que foi a noiva que disse não na hora do casamento e acabou se dando mal então vamos ver aí o que aconteceu com ela juiz de paz tá lá faz o pronunciamento dele aí como todo juiz faz primeiro pra ele né e veja o que aconteceu foi uma piadinha não pode a cara do noivo, o que que tá acontecendo acho que ele fala desanimou tudo olha lá deu um sermão lá o padre o juiz né a moça ali que é a madrinha tá sem entender nada meu Deus, o que que eu vim fazer aqui desanimou todo mundo agora hein desanimou todo mundo hein cara, eu fico imaginando aí e se a festa tá pronta, o que que acontece vai todo mundo festar né depois marca o casamento, vai lá diz um sim para o outro na outra data né e tá tudo resolvido e a menina que recusa o pedido do namoro galera mais um vídeo aí que eu separei pra vocês sai da frente 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 ó todo mundo pedindo espaço aí olha a menina ansioso né tá flor lá com o buquê tá vindo, tá vindo olha lá, olha lá a menina voltou pra trás cara tô com vergonha quebrou a cara nossa cara, se eu picava esse buquê no mato e perna pra quem tem ou dá pra alguma menina que tá próxima ali que quer né cê é louco cara desanimou todo mundo ali agora né imagina o carão que o cara passa depois dessa aí acho que nunca mais ele vai querer levar um buquê de flor pra menina ou um bombom, um chocolate, sei lá nunca mais vai querer arrumar mulher eu acho que não existe mulher mais romântica que nem antigamente né que a gente vê aí como nos filmes em outros lugares e a mulher não aceita o pedido de casamento vamos ver essa aqui também aí que a mulher recusou o pedido de casamento do cara vamos ver o que andou acontecendo aí cara com violino ó, vai cá orquestra tocando a canção aceitou o buquê olha todo mundo feliz lá a moça aceitou olha o que ela vai fazer aceita aceita olha deixou na mesa pegou a bolsa triou deu ruim, deu ruim ih, deu ruim, deu ruim vazou embora simplesmente triou embora pegou a bolsinha dela e as pessoas que estavam na mesa lá tudo feliz também tava mais empolgado que a noiva acho depois dessa aí eu acho que nunca mais o cara vai querer falar com a mulher olhar na cara dela ou não né porque tem peão que gosta né desse tipo de mulher aí não sei também e existem vários tipos de pedido de namoro alguns até inusitados né e veja o que aconteceu com esse cara aqui após ele fazer um pedido aí de namoro dentro de um shopping galera vocês vão surpreender o que que a mulher aprontou com o cara depois dessa aí esse aí se sobreviveu foi milagre o que o leiro lá o orquestra a moça lá no centro Oi, eu sou Helo. Desculpe de parar o seu shopping e o seu comer. Eu só tenho uma mensagem muito especial para uma mulher muito especial. Essa é aonde eu me encontrei 3 meses atrás. Essa é aonde eu me encontrei. Essa é aonde eu me encontrei. Eu amo você. E você é meu absoluto, John. E você me encontrou naquele dia quando você disse hello a mim. Eu quero tentar dizer hello. Você é meu chapu, você é meu deus, você é meu deus, você é meu deus, você é meu deus, você é meu absoluto John. O final galera, vocês vão surpreender. Ó, até o trêsinho. Você continua. Você é meu deus, 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 você é meu deus. E eu sei que você acha isso muito delicioso, mas eu quero que todos vocês me conheçam. O cara planejou tudo galera. E eu tenho uma pergunta para você. O bandinha tocando. Quando você rir, a whole world stops and stares for a while. Olha o que ela vai fazer agora, presta atenção galera. E não há nada que eu vejo excepto você. E eu só tenho uma pergunta para você. Vão! Não 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 não. Entendeu não não não. Entendeu não não. Eu preciso começar a cá para ver. Você realmente me faz aести bem o pior do tipo de pessoa. O valdo80. e eu acho que o cara aí não saiu por errado né acho que eu acho o cara que a maioria das mulheres que é ter né galera cara que se declara assim e a mulher ficou com vergonha ali triou sinal que a mulher gosta do cara né os cara aí a mulher vai embora o cara não liga né fica por isso mesmo tem uns caras aí que não deixa baixo já já fica nervoso olha só que esse cara que aprontou galera namoro a moça entender que na nova né tem uns que tem juízo e quem tá filmando tá querendo né querendo o cara e o buquê também vai lá olha esse esse é esse é nervoso e eu acho que o cara tá certo fazer isso aí não pode deixar baixo não porque tem mulher que quer se agradecer e quando o cara faz declaração e cai fora do cara acho que o cara fez certo aí e honrou as cueca que ele veste bom galera esse foi o vídeo de hoje separei pra você espero que vocês tenham gostado e se você ainda não se inscreveu no canal já se inscreve deixa aquele like pra você está ajudando o crescimento do canal o youtube não está entregando todos os vídeos que a gente possa aqui muito importante que você ativa o sininho pra você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui galera e até o próximo vídeo